O que diz a Bíblia sobre maldição hereditária? Maldição hereditária é a ideia de que uma pessoa é penalizada pelas ações de suas gerações passadas. Nos últimos anos, a maldição hereditária tornou-se muito popular. Campanhas e mais campanhas prometem desfazer qualquer tipo de enrosco do passado. Maldições lançadas ou causadas pela conduta de pecado de antepassados podem interferir e prejudicar a vida de uma pessoa na atualidade. Diante dessa ideia, logo alguém se pergunta, o que a Bíblia diz sobre maldição hereditária? Realmente um cristão pode ser vítima de maldição hereditária? Geralmente, a referência bíblica mais utilizada para defender essa ideia de maldição hereditária é um texto registrado no capítulo 20 do livro de Êxodo, onde temos Esse texto é bem claro e dispensa maiores comentários. Basicamente, ele diz que Deus visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Em outras palavras, nesse texto, Deus alerta sobre as consequências terríveis da maldade dos pais nas gerações que se seguem. O texto também enfatiza a severidade do juízo divino sobre tal conduta de iniquidade. Já no livro de Números, ao falar com aquela mesma geração de Israel, Deus dá o seguinte veredito Porém, nos versículos seguintes, vemos uma declaração do próprio Deus que é realmente muito interessante. Mas os nossos filhos de que dizeis? Por pressa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto quarenta anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Note que, nesse caso, os pais foram punidos, mas os filhos não herdaram o castigo dos pais. A prova disto é que os filhos permaneceram no deserto até que a geração dos pais passasse. Assim que os pais morreram, eles puderam entrar na terra prometida. Mas e agora? Será isso uma contradição bíblica? Por que Deus falou no livro de Êxodo que visitaria o pecado dos pais nos filhos, e no livro de Números, ele disse que não visitaria? Felizmente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Assim, as escrituras nos provam que não há qualquer contradição nelas. No livro de Ezequiel, encontramos uma passagem que explica exatamente essa questão da maldição hereditária. O Senhor disse, através do profeta Ezequiel, O que é que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Perceba que os israelitas se sentiam injustiçados, pois, segundo eles, estavam pagando pelos pecados dos pais. Isso significa que os israelitas estavam dizendo que sofriam por pecados que eles não cometeram. O contexto histórico dessa passagem fala de Israel no cativeiro babilônico. Os judeus estavam cobrando Deus acerca disso, argumentando que eles só estavam ali por causa do que seus pais tinham feito. Em outras palavras, eles estavam alegando estar sob um tipo de maldição hereditária. Mas Deus respondeu ao povo de forma bastante clara. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. No decorrer do capítulo 18, através do profeta Ezequiel, Deus explica detalhadamente o que os judeus tinham entendido errado. Entre os versículos 5 e 13, Deus dá o exemplo de um homem íntegro e justo que anda nos caminhos do Senhor. Porém, esse homem íntegro tem um filho perverso e desobediente. Deus então diz que o pai, o homem justo, viverá. Quanto ao filho iníquo, mesmo o pai tendo sido justo, esse filho será castigado e morrerá. Portanto, ele será culpado por sua própria morte. Entre os versículos 14 e 19, Deus avança em sua explicação, falando que esse filho perverso também tem um filho. Mas o filho desse homem iníquo não comete os erros do pai. O filho perverso do homem íntegro. Ao contrário disso, ele olha para os pecados do pai e não os repete. Dessa forma, Deus afirma que ele não será castigado pelos pecados do pai. No versículo 19, Deus antecipa a pergunta que certamente o povo de Israel faria. Com isso, ele interpreta sua própria palavra no livro de Êxodo. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Claramente, Deus ensina que a vida reta e justa, de acordo com os seus mandamentos, torna o indivíduo livre de qualquer maldição hereditária. Sendo assim, Deus explica que o seu juízo visita a iniquidade dos descendentes de homens ímpios, que andam pelo mesmo caminho perverso de seus antepassados. Mas esse castigo divino vem sobre eles devido aos seus próprios pecados, pecados estes que são similares aos que os pais cometeram. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Obviamente, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, de forma alguma estarão debaixo de qualquer tipo de maldição hereditária. O apóstolo Pedro conhecia o ensino do Senhor de Ezequiel 18 e entendeu que o sacrifício de Jesus nos liberta de todas as maldições. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O apóstolo está dizendo que o pecado é a maldição hereditária transmitida por nossos primeiros pais. Quando Adão caiu, ele lançou toda a sua descendência na maldição do pecado. Porém, essa maldição não é quebrada com campanhas, orações fortes, supostos votos e quantias financeiras. A maldição do pecado é quebrada na obra redentora de Cristo no Calvário. Ele se fez maldito em lugar de seu povo e os redimiu, satisfazendo assim a justiça de Deus. Portanto, se alguém vier tentar lhe apavorar com esse negócio de maldição hereditária, fique tranquilo. Diga que você é um cristão verdadeiro, que crê em Jesus, é o Filho de Deus e que morreu em seu lugar. Explique que o sacrifício dele é suficientemente poderoso para garantir uma vitória permanente sobre qualquer tipo de maldição. Amém? A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês.